Presidente, eu gostaria de me unir aos diversos parlamentares, inclusive de todos os estados, que levaram a sua solidariedade ao nosso povo de Mariana e de toda Minas Gerais. Estamos todos sofrendo com esse que foi, sem dúvida, o mais terrível desastre ambiental e com proporções de uma tragédia para todos nós mineiros, para o povo brasileiro, e é claro, principalmente para as vítimas, para o povo de Mariana. Eu queria registrar aqui um apelo que eu levarei amanhã ao presidente da comissão de orçamento e ao relator da LDO. Nós vamos estar discutindo para iniciar a votação da LDO amanhã e eu vou pedir a ele que acolha, que apresente como emenda de relator, vamos todos os membros da comissão, tenho certeza, apoiá-lo nisso, uma emenda de relator, no mesmo proporção das emendas de bancada, da ordem de 150 milhões de reais, que nós vamos apelar para que ela seja tratada como emenda de bancada impositiva, a exemplo do que já está acertado para cada estado. Para que com essa emenda, que ela não seja só da bancada mineira, que ela seja uma emenda de todas as bancadas, um gesto de solidariedade que se materializa com a garantia de 150 milhões, que é claro que a empresa tem que indenizar, tem que cumprir suas responsabilidades, mas nós temos ali uma tragédia humana de proporções incalculáveis e é preciso garantia de recursos imediatos para recuperar as condições de vida digna para aquele povo de Mariana, dos distritos, dos povoados e até de cidades vizinhas que também foram afetadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.